Oi turminha, tudo bem? Então vamos dar continuidade à unidade 10 do livro de português. Bom pessoal, então o texto da estágina 118 e 119 nós lemos ontem, né? Na nossa aula ao vivo. Vamos agora para o Mais Ação. Bom, então tem lá as perguntinhas. O que faz uma pessoa se sentir enganada ao adquirir um produto? Que sentimentos essa situação desperta? Você já se sentiu enganado alguma vez ao comprar um produto? Como você lidou ou lidaria com essa situação? Você conhece seus direitos enquanto consumidor? Diariamente consumimos produtos e usamos serviços que visam auxiliar ou a facilitar as tarefas do cotidiano. Entretanto, algumas vezes as relações de compra não são boas, como nos casos em que os produtos ou serviços adquiridos diferem dos anunciados ou quando há falta de produtos em estoque nas lojas. Para mediar situações como essas, existe em nosso país o Código de Defesa do Consumidor, uma lei que cuida das relações de consumo, definindo responsabilidades e formas de reparar danos causados por más práticas comerciais. Vamos descobrir mais sobre esse assunto? Para isso, acessem no portal EBRUS a cartilha do Procon Mirim. Eu deixei aqui ao lado, pessoal, o link para vocês poderem acessar, tá? Que tal criar um cartaz resumindo os principais direitos e deveres do consumidor? Trabalhem em conjunto com seus colegas e escolham um local na escola para expor o cartaz e informar os demais membros da comunidade escolar sobre esse assunto tão importante. Eu quero que vocês façam no caderno de português mesmo, tá? Um cartaz, separa lá uma folha e façam um cartaz sobre os direitos e deveres do consumidor, por aqueles que você achar os mais importantes, tá bom? Então façam essa página como tarefa. Família e escola. Sempre que possível, converse com as crianças sobre os direitos e os deveres dos consumidores. É importante que elas compreendam que desde o nascimento, consumimos produtos e itens diversos para suprir nossas necessidades e que ambos, necessidades e itens, aumentam à medida que envelhecemos. Por esse motivo, é importante manter relações de compras saudáveis e conhecer seus direitos enquanto consumidor, garantidos em lei, desde 1991, pelo Código de Defesa do Consumidor. Conhecer os direitos e deveres é essencial para o desenvolvimento social e para a consciência cidadã das crianças. É importante, né? Desde crianças, nós já sabermos dos nossos direitos e dos nossos deveres também, tá? Então assim, sempre que possível, converse com os familiares para poder tirar as dúvidas. Então vamos lá para as ideias em construção. Converse com os colegas sobre as perguntas a seguir. Você ou algum familiar já comprou algo pela internet e não recebeu a encomenda? O que aconteceu? Como a situação foi solucionada? Você ou algum familiar ou conhece alguém que já aconteceu isso? Você conhece pessoas que costumam fazer compras que são entregues pelos correios ou por empresas particulares? Que objetos essas pessoas costumam comprar? Você conhece alguém que comprou algo que apresentou defeito ou mau funcionamento? Se sim, comente como foi a situação e qual foi a solução encontrada para o problema. Você ou algum familiar já precisou escrever uma carta como a que leu na sessão leitura inicial? Se sim, conte quem a escreveu, para quem foi endereçada, qual foi o motivo da escrita e qual foi o desfecho da situação. E aí, vocês conhecem essas situações? Conhecem alguém que passou por isso? Exercício 2. O texto que você leu é uma carta de reclamação. Lembra, né? Nós comentamos da maneira como o texto está escrito, que ele não apresenta título, ele não apresenta imagens. Por quê? Porque é uma carta, né? E essa carta, ela é de reclamação. Ela está reclamando sobre algo, tá? Então, nessa carta, existem todas essas informações aí. Nós vamos respondê-las agora. Letra A. Qual é o local da escrita da carta? Feliz cidade. E a data? 30 de setembro de 2020. O remetente, Maria Branca das Neves. E o destinatário, gerente da loja Contos de Fadas. Completem aí no livro de vocês. Esse exercício 3 está dizendo assim. Busquem em revistas e jornais uma imagem que represente o brinquedo que Maria Branca comprou na loja Contos de Fadas. Eu quero que vocês façam também como tarefa, tá? Se não tiver jornais e revistas, vocês podem imprimir. Ou, caso não tenha, pode desenhar. Mas façam bem bonitinho, colorido, tá ok? Exercício 4. Qual situação motivou a escrita da carta? Então, a motivação para a escrita da carta foi o atraso na entrega de um brinquedo comprado na loja Contos de Fadas. O atraso do brinquedo, o brinquedo não chegou. 5. Quais foram as ações do remetente da carta para tentar resolver o problema descrito? Ele telefonou para a loja? Ele sim, né? Ele telefonou. Ele foi pessoalmente? Não. Ele conversou com o gerente? Conversou com a vendedora? Telefonou para a central de atendimento? Enviou um e-mail? Essas foram as ações tiras pelo remetente, né? Exercício número 6. Observe o gráfico a seguir para responder as questões. Veja só. Então, nós temos aqui o gráfico do que... A gente tem que aprender a ler gráfico, tá? Vamos ver aqui, ó. Do que o gráfico está falando? De reclamações de lojas de brinquedos, ocorridas de julho a agosto de 2019, nesse período, tá? Então, nós temos aqui, ó. Essa em roxo é a loja A, loja B, loja C e loja D. Então, qual é o assunto do gráfico? Acabei de falar, né? Tá aqui, ó. Reclamações das lojas de brinquedos nos meses de julho a agosto de 2019. Que tipo de informações ele apresenta? O número de reclamações de lojas de brinquedos nos meses de julho a agosto. Aqui, ó. Isso daqui é o número de reclamações. Né? Ó, o gráfico está falando. Reclamações. Aqui, o número de reclamações. Qual loja recebeu o maior número de reclamações? E quantas foram feitas? Bom, olha só a loja A, o roxinho, né? Quantas reclamações foram feitas? Reparem que essa coluna aqui, ela está entre os 140 e os 160. Tá no meio. Então, entre os 140 e os 160 está quem? O 150. Qual loja recebeu o menor número de reclamações? Foi a loja D. Olha aqui, ó. 60 reclamações. Ó. É só seguir aqui em cima, tá? Quantas reclamações no total receberam as quatro lojas? Eu tenho que somar. 150 dessa, entre 80 e 100 está quem? O 90, então, mais 90. Entre aqui, as duas. 80 e 60, né? Da loja C, 70. E aqui, o 60. Então, a gente tem que somar, tá? 150, 90. Aqui, 75, tá, pessoal? Porque, ó, repara que não está no meinho. Está bem lá pra cima, ó. Quase chegando no 80. Então, 75. Somando, 150, 90, mais 75, mais 60. 375. O total de reclamações das quatro lojas. Analisando o gráfico da atividade anterior, responde. Se você tivesse que comprar algo em uma dessas quatro lojas, em qual compraria? Por quê? Então, é uma resposta pessoal. Mas, é lógico que a gente vai comprar na loja que tem menos reclamações, né? Mas, e aí, vocês pegam e deem a resposta de vocês. Esse exercício 8, eu quero que vocês também façam como tarefa, tá? Releia a carta, então, vocês vão ler novamente e preencha o esquema a seguir. Vocês vão colocar aqui quem é o destinatário, qual é a reclamação da carta, quais são os argumentos que a pessoa utilizou, como ela se despediu e quem é o remetente. Eu vou corrigir com vocês na próxima aula. Aqui, se vocês quiserem aprofundar mais no assunto, né? Tem dois livros interessantes. Um é O Consumo, Dicas para se Tornar um Consumidor Consciente. E o outro é Pedro Compra Tudo e Aninha dá Recados, tá? Se vocês quiserem ler, né? No projeto Leitura, podem ficar à vontade. Então, reforçando a tarefa de vocês. Tem esses quatro exercícios, né? O mais ação da página 120, o exercício 3 da 122, o 7 da 123 e o 8 da 124. Tá bom, meus amigos? Calorzinho, né? Então, vamos lá. Boa terça-feira, bom estudo, qualquer coisa me chamem, um beijo.